Música Tá formado o baile da união Batucada, pisada no chão No asfalto, cor da altaneira É tradição Sonhos vivos Vem do barracão, grande casal Com as bandeiras nas mãos Mãe e pai, vem guiando Com o amor, os foliões Abre o peito em fé Que o movimento é na maré Braços a sorrir Que é proibido, proibir Cadenciado Em ritmo quente O batuque que inspira a gente Força e pulsação Nesse baile é que eu vou Não temos máscara Quem reja a pista, traz a garra Capitando o bloco e a rua musical Só se joga na geral Se toca o tambor Vai ter que bailar Fantasinha e festa Batucada que te embala até o sol raiar Se toca o tambor Vai ter que bailar Carnaval te espera Alcalina que te leva a se contagiar Se toca o tambor Se toca o tambor Vai ter que bailar Fantasinha e festa Batucada que te embala até o sol raiar Se toca o tambor Vai ter que bailar Cadenciado Cadenciado Em ritmo quente O batuque que inspira a gente Força e pulsação Nesse baile é que eu vou Não temos máscara Quem reja a pista, traz a garra Capitando o bloco e a rua musical Só se joga na geral Se toca o tambor Vai ter que bailar Fantasinha e festa Batucada que te embala até o sol raiar Se toca o tambor Vai ter que bailar Carnaval te espera Alcalina que te leva a se contagiar Se toca o tambor Vai ter que bailar Fantasinha e festa Batucada que te embala até o sol raiar Se toca o tambor Faz que te embala até o sol raiar Lá, 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho